e depois de tantas eu consegui o emblema aí ó que que esse emblema faz do e vamos lá ver o que que ele faz eu não sei que que ele faz o arcar na ele é o que ele tem a defesa especial mas aumenta a taxa crítica e agora o dar canine ele diminui 1,5 do ataque normal né do dano físico mas ele aumenta o ataque especial em 2.5 interessante depois eu tenho até que vim aqui para dar uma melhorada nos emblemas por enquanto eu tô seguindo mais ou menos isso aqui né e foi o que eu fiz mas dá para fazer outras combinações e dá para fazer outras combinações e depois eu vou dar uma olhada para mexer melhor nessa parte de emblemas eu ainda tô aprendendo o que que eu ganhei aqui para já ir Beleza esse aqui eu acho que não é só se compartilhar vou compartilhar aqui no passo de batalha aqui que eu já subi e o que que vocês estão achando vocês estão gostando eu gosto eu tô todo level nível do passo de batalha 43 e três não sei se é bom alguma coisa aqui eu não vi eu não sei se isso é bom né evento eu preciso ganhar mais um em Ah eu nem mostrei para vocês né a roupinha eu comprei essa roupinha ela é do tiranitar eu comprei ela eu tenho duas trocas disponíveis eu comprei ela tava jogando falei ah tava com o ponto sobrando eu achei ela bonita e eu gosto de verde vou jogar uma ranqueada eu quase perdi meus pontos de performance hoje eu joguei duas ranqueadas e o que que acontece como qualquer ranqueada tem um nível que você chega se você perde o nível cai né e eu quase caí é isso aí vamos ver o que que vai virar agora e para Rapaz, que negócio demorado. Nossa senhora. E aí pessoal, ainda continua frio aí pra vocês, porque aqui deu uma esquentada, viu? Não vou mentir não. Não vou mentir não. Deu uma esquentada por aqui. Vai parça, aceita? Ah, vai parar por aí. Estou duro aqui, quando você perde o paranhamento, você perde ponto. Obrigado, Ana Mava. Bebê. Obrigado. Muito obrigado. É. Mas é que também depende, né? Aí pedras do rio, né? Quem são? Pedras do rio? Fica frio, né? Tem rio aí perto, provavelmente. Me explica o nome da cidade, mano. Rio das Pedras. É porque no rio tem muita pedra? Não, fala. Vou falar. Conta aí. Conta pra gente. Conta, mano. Rio das Pedras. É porque no rio tem muita pedra? Não é rio das pedras? Não é isso, não? Ah, o cara pegou. Ô, louco, parça. Isso aqui é de silver. Deixa eu trocar o... Trequinho aqui. Eu vou colocar... Esse aqui. Eu vou com o silverão de vestidinho. Das pedras. É rio das... Você tá me zoando ou você tá me corrigindo mesmo? Às vezes você tá me zoando. No passado. Lá no passado, lá no passado, tinha o Pedro. Ele tinha... Três filhas bonitas que iam lá no rio. De tanto verem as meninas lá começando a chamar de rio das pedras. Ah, tá. Não é pedras. É pedras. Ah, porque são as filhas do Pedro. Putz. Todo mundo fala o nome dessa cidade errado, Marcelo. Todo mundo fala. Quando eu falo pras pessoas, as pessoas... Ah, eu falo... Tem uma amiga lá de rio das pedras. Pô, rio das pedras. Aí, põe todo mundo pra cima. Põe o outro aqui. Põe o outro aqui. Eu queria evoluir já, né? Tá meia, ó. Ah, eu apertei o... Golpe errado. Eu apertei o golpe errado. Putz, eu troquei o nome. O golpe. Que droga. Que droga. Beleza. Beleza, evoluindo. Ah, que droga. Normal, já virou normal pedras. Ah, tá. Então tá bom. Não me sinto... Não tô me sentindo tão pior, assim. Cara, eu não consigo fazer um ponto. Peguei um beijo drenante pra ver se dá uma melhorada. Deixa eu ver se ajuda. Deixa eu ver se ajuda. Caramba, cara. Eu devo estar distraído demais. Meu amor de Deus. Tô duro que é agora. A gente tá numa situação crítica aqui em cima, hein? aqui embaixo. Aqui embaixo. Deixa eu dar uma... Eu troquei o ataque, cara. Nossa, eu tô tão arrependido. Vou fazer o ponto ali, vai. Fui lá pra cima, acabei ajudando. Aqui embaixo. 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 a nossa facilita precisa ir para lá e descer para tentar dar um dano ali embaixo né o que é essa e pegamos aqui E aí E aí E aí A paz. Ai gente, ali ferrou. A gente tem que tentar quebrar aquele ali. Aqui é, bro. Vamos descer, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tinha um aqui. Vou tentar ajudar o Cinderace lá em cima. Vai, Cinderace, tá com 40 pontos, cara. O cara tá com 40, em vez de fazer o gol, tá segurando os pontos lá. Esse Pokémon tá porreta, cara. Vai, Cinderace. 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 Não, a galera, eu falo, velho. A galera é muito ruim. Olha lá. Olha lá. A gente tem que passar, tá, Cinderace. Em vez de os caras ir para cima, o cara tá esperando. É que já morreu todo mundo, ó. Caiu todo mundo. Ah lá, perdemos. Mano, olha Eu vou falar É uma paciência Que você tem que ter Porque tem hora que você cai com um polvo Que é muito difícil Tem hora que você cai com um polvo Que é muito difícil Fala Cara, é umas coisas Que eu fico assim, impressionado 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 Eu fico Eu fico indignado Ainda bem que eu jogo sem o fone